Fala galera incrível, aqui é o Eli e estamos no segundo semestre de 2023 nos aproximando da reta final do fim do ano. Porém, ainda temos muitas novidades no mundo das animações, sobretudo séries animadas, então resolvi fazer uma lista com animações que ainda vão estrear esse ano ou ter novas temporadas. Mas antes, solta a vinheta aí! Fiona e Cake, série spin-off de Hora de Aventura Hora de Aventura com Fiona e Cake é um spin-off da série de Finn e Jake, centrado nas versões femininas deles em um universo alternativo. Na animação, um novo inimigo surge na Terra de U, e Fiona e Cake precisam recorrer a ninguém menos que o antigo Rei Gelado para garantir a paz. A série chega a HBO em 31 de agosto. Série animada de Hasbin Hotel da A24 Hasbin Hotel será a primeira animação adulta da A24 que seguirá a mesma fórmula de sucesso da série que nasceu no YouTube e tem milhões e milhões de visualizações. Tentando encontrar uma alternativa não violenta para reduzir a superpopulação do inferno, a filha de Lucifer abre um hotel de reabilitação. Inicialmente estava programada para estrear entre junho e setembro, mas tem grandes chances de ter sido adiada para 2024. Scott Peerwin contra o Mundo Seu enredo é baseado na série de HQs homônima e já teve até filme lançado em 2010. Scott Peerwin é um jovem canadense de 22 anos, residente em Toronto, que apesar da idade, não tem grandes aspirações em sua vida. Desempregado, dedica seu tempo livre à sua banda de rock e seu relacionamento nada convencional com Kni Vechal, uma jovem de 17 anos. É. A perspectiva muda quando o protagonista conhece a estrangeira Ramona Flowers, por quem se apaixona fervorosamente, mas para obter o título de namorado, terá que lutar contra seus 7 ex-namorados. A série animada chega a Netflix em 17 de novembro. Segunda temporada de Invencível Sem dúvida, um dos maiores sucessos da Amazon Prime, a série animada acompanha Mark Grayson, um adolescente que descobre que tem superpoderes iguais ao de seu pai, o maior super-herói do planeta. Ele precisa lidar com a responsabilidade de herdar a função do pai e, assim, proteger todo o mundo. Porém, tudo começa a desandar quando ele conhece a verdadeira face de seu progenitor, um homem assassino egocêntrico que despreza totalmente a raça humana. Recentemente lançaram um spin-off mostrando a origem de Yvie Atômica, futuro interesse amoroso de Mark, que está muito boa, diga-se de passagem, dando gostinho do que será a nova temporada, que será dividida em duas partes. A primeira parte chega ao Prime Video em 3 de novembro. Quinta e última temporada de Desencanto Voltando às produções da Netflix, a série animada, criada em 2018 pelo mesmo criador de Os Simpsons, está chegando à quinta e última temporada. Uma princesa solterona e alcoólatra tenta fugir dos casamentos arranjados por seu pai, o rei. Na saga, ela conta com um demônio maconheiro e um elfo que escapou de um universo semelhante ao dos Smuffs. Com um humor ácido cheio de referências, vale a pena assistir na versão dublada, que tem piadas e expressões tipicamente brasileiras. A temporada de Despedida chega dia 1º de setembro na Netflix. Castlevania Noturno Série em spin-off de Castlevania Para quem gostou de acompanhar as aventuras de Sipa e Travel Belmont, tem muitos motivos para sorrir. Esse spin-off passará 300 anos depois da série original. Enquanto a evolução assola a França, Richter Belmont luta para manter o legado da família e impedir a aceição de uma vampira brutal e gananciosa. Baseada nos jogos Blood of Rondo e Symphony of Night, o anime estará disponível na Netflix dia 28 de setembro. Sétima temporada de Rick and Mori, uma verdadeira febre que dispensa apresentações, que vou apresentar assim mesmo porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser. A série acompanha as perigosas aventuras do cientista alcoólatra e responsável Rick e de seu neto Mori, que divide seu tempo entre a vida familiar e viagens interdimensionais. Buscando resolver as pendências da última temporada, ou pelo menos tentar, a série estará disponível na HBO Max dia 15 de outubro. Tiny Toon Loneversity Para quem acompanhou a série animada dos anos 90, como eu, vão ter uma ótima notícia. Eu acho. Lilica e Perninha, que eu jurava que eram irmãos quando eu era criança, estarão de volta nesse reboot. Segundo a sinopse original traduzida, Lilica, Perninha e o resto da turma seguem suas ambições cômicas até a Acme Loneversity, uma prestigiosa instituição de ensino de travessuras superiores, onde jovens sonhadores se transformam em desenhos profissionais. Aqui, eles formarão amizades para toda a vida e aperfeiçoarão seus talentos cartunísticos enquanto aprendem com os maiores desenhos animados da história, os Looney Tunes. Tiny Toon Loneversity chega a HBO Max em 10 de setembro. E é isso aí, pessoal. Qual dessas séries vocês estão mais ansiosos para assistirem? Deixe seu comentário aqui abaixo. Redes sociais no comentário fixado, segue lá, por favorzinho, e nos vemos em um próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho